Olá a todos, hoje nós vamos aprender a fazer um mapa mental utilizando o PUNCH. Esse foi o mapa mental da nossa última videoaula de termoquímica e algumas pessoas pediram para aprender um tutorial de como fazer o mapa mental. Então, nós utilizamos o PUNCH, mas nós utilizamos também o PowerPoint. No PowerPoint nós utilizamos para fazer as caixas de textos, tudo o que é necessário colocar lá no mapa mental, certo? Foi criado também as setas e as barras que foram utilizadas. Então, a seta, caso você não saiba como fazer, você vem em inserir, você clica em formas e você escolhe as setas de sua preferência. Então, essas duas aqui foram as setas que eu escolhi para o mapa mental. Então, feito a caixa de texto e feito as setas e as barras, eu vou começar a copiar isso daqui para levar para o PUNCH. O PUNCH, para a imagem ficar com uma resolução boa, você baixa o zoom e você amplia para que a imagem fique numa qualidade boa. Então, agora que a imagem já está com a qualidade boa, você vai colocar o título central. No meu caso, o título central é de termoquímica, foi o tema da nossa última videoaula, né? E vou pegar aqui o título central e vou levar para o PUNCH. Coloquei o título central, agora eu vou escolher onde esse título central vai estar posicionado. Escolhi o local onde o título central vai estar, agora eu vou dar zoom. Agora eu vou começar a copiar as setas. Feito isso, agora eu vou começar a colocar os subtítulos. Agora que já está tudo certo com o título e o subtítulo, eu vou começar a colocar as informações referentes a cada subtítulo. Então, começando aqui pela entalpia, vai ser necessário utilizar a barra. Por quê? Porque a entalpia, ela possui três tipos de entalpia, né? Essa barra, depois que a gente traz a barra aqui para o PUNCH, você pode modificar o tamanho que você quiser. Então, aqui eu vou estar ampliando, vou estar ampliando essa barra. Fiz a barra, agora eu vou fazer a seta. Fiz a barra, fiz as setas, agora eu preciso fazer uma conexão aqui da entalpia com essas três setinhas, né? Então, eu vou pegar aqui, posso utilizar essa mesma barra aqui, virar ela, vou reduzir o tamanho e vou copiar lá para o PUNCH. Agora que nós já copiamos as caixas do título, o subtítulo, as setas, as barras, eu vou fazer o mesmo processo para colocar todas as informações referentes a cada subtítulo dessa. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui para que esse tutorial não fique muito grande. Fiz a barra, agora eu vou fazer o mesmo processo para o PUNCH. Fiz a barra, agora eu vou fazer o mesmo processo. Fiz a barra, agora eu vou fazer o mesmo processo. Fiz a barra, agora eu vou fazer o mesmo processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti